Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o Agora, o programa da sua comunidade. São 11 horas e 19 minutos para trazer informações sobre a renúncia do prefeito de Rio Preto da Eva, o doutor Ricardo Chagas, que ontem entregou à Câmara de Vereadores a carta de renúncia escrita a próprio punho. Ele, que é do PRP, renunciou e estava afastado já há 180 dias e a renúncia vem mediante a criação de uma comissão processante dentro da Câmara de Rio Preto da Eva que ia investigar indícios de improbidade administrativa por parte do prefeito e sua equipe. Ele também encaminhou a carta ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e quem assumiu foi o vice. Rio Preto da Eva, Marcia Lajma, é importante a gente dizer aqui, vem sofrendo uma série de problemas. Transporte escolar precário, a educação tem sido penalizada pela falta de governabilidade devido a uma série de problemas que enfrentou o prefeito, que é marinheiro de primeira viagem, foi eleito pela maioria, é claro, dos votos, mas não deu conta de resolver tantos problemas que tem o município aqui da região metropolitana de Manaus. Pois é, Amaral, isso aí vem, essa notícia traz aí para a gente, que a gente traz aí para você, é uma notícia que deixa a gente preocupado, porque mais um município nosso aí está tendo problema com a gestão, mais um município está sendo aí, tendo a sua gestão interrompida pela metade, passando para o vice-prefeito, que no caso aí é o Hernani Nunes, que vai assumir ali Rio Preto da Eva, e a gente está, deixa a gente preocupado por causa dessa série de confusões que tem acontecido nos nossos municípios, Rio Preto da Eva, Iranduba, Quari, que não é de hoje também, tem vários problemas, então a gente traz aí mais essa notícia, a gente espera que um dia aí, né, e que pelo menos aí em 2016, o ano comece com as gestões organizadas, com a consciência moral de todo mundo e com os políticos aí cumprindo direitinho os seus papéis. Vamos embora mudar de assunto, 11 horas e 21 minutos, a gente vai trazer as informações aqui da capital, dessa vez informações sobre educação, o Amaral mencionou sobre a educação de Rio Preto da Eva, a gente traz informações aqui da capital, que pelo menos nove escolas da prefeitura, que funcionam em prédios alugados, devem fechar as portas, o custo com elas é de cerca de 7 milhões de reais por ano, é muito dinheiro, viu? Vamos colocar a matéria aqui para a gente ver. Problemas estruturais, falta de alunos e de documentos. Esses são alguns dos motivos que levaram a prefeitura a fechar nove escolas que funcionam em prédios alugados, cinco de ensino fundamental e quatro de educação infantil. Elas ficam nas zonas sul, norte e leste da capital. Cerca de 2.300 alunos estudam nessas unidades de ensino. Para o ano letivo de 2016, eles serão remanejados para outras escolas. Essas escolas, as crianças já estão realocadas automaticamente, não precisarão se preocupar com a matrícula e vão começar a estudar no início do ano letivo, no início de fevereiro, já nas novas escolas. O custo com essas escolas é de cerca de 7 milhões de reais por ano. Outras 164 continuam em prédios alugados, mas estão em processo de análise para identificar se há necessidade de permanecerem funcionando. Várias as frentes de planejamento que hoje a CEMED trilha no sentido de reduzir o nosso número de prédios alugados na rede. A par de uma série de projetos para a construção de novas escolas em análise e em elaboração. A rede pública municipal tem hoje 228 mil alunos. Pois é, né? É uma situação bem complicada. A gente vê nove escolas aí fechando e o remanejamento desses alunos todos para outras escolas, o que traz aí uma série de problemas, não só com relação a vagas das outras escolas, mas também localização. Muitos pais preferem colocar seus filhos em escolas próximas às suas casas por causa do meio de transporte, que às vezes é complicado de deixar a criança, buscar a criança. E é importante essa participação dos pais. É importante que os pais saibam direitinho qual é a sala do filho, quais são os coleguinhas que estão na sala, conversar com o professor, ser participante nesse ano no letivo e nas aulas dos seus filhos. E essa dificuldade de acesso à escola, porque a escola está longe da casa, às vezes o pai não pode deixar, às vezes é o irmão mais velho que vai deixar o irmão mais novo na escola, depois vai para o outro, causa uma dificuldade enorme dessa presença, dessa participação dos pais. A gente espera que seja resolvido o mais rápido possível e que nenhuma família aí fique prejudicada com relação a essa distância da escola, da residência e da casa das pessoas. Viu, Amaral? Marcelas, Márcia, o comentário é muito pertinente, principalmente quando você fala da preocupação que devem ter agora os pais com o transporte dos filhos. Aliás, é uma preocupação muito importante que deveria também estar martelando na cabeça dos gestores da Secretaria Municipal de Educação. E falo isso exatamente porque é cultural e principalmente porque boa parte dessas escolas desativadas está na zona norte de Manaus. É a população de baixa renda que mora próximo à escola e que vê ali uma maneira de economizar com o transporte ao levar o próprio filho até aquele local, ao se deslocar com facilidade. Quem vai fazer agora o transporte dessas crianças? Quem vai garantir, por exemplo, que a gente não tenha com o fechamento dessas escolas a evasão escolar? Qual o preço da evasão escolar? Qual o preço de crianças fora da escola por conta da dificuldade de transporte? Será que não supera o do aluguel? Se está enfrentando uma crise, infelizmente eu tenho que falar isso aqui. Se a Prefeitura enfrenta uma crise que corte, portanto, de outros lados, porque não dá para fazer corte em serviços tão importantes quanto a educação, a saúde, por exemplo. Não dá para cortar da educação. Não dá. A educação tem que ser prioridade. A medida é interessante de tirar o funcionamento de uma escola pública de um prédio alugado e colocar em um prédio próprio. Eu acho interessantíssima, desde que a Prefeitura tenha esse prédio próprio. E não é a questão. A própria Secretária de Educação disse aqui que não tem. Tem projeto para construir. Como é que vai construir se não tem dinheiro? Como é que vai construir se está abrindo mão do aluguel? Então, mais uma vez, a gente observa principalmente a população de baixa renda pagando um preço muito caro com a educação dos filhos por conta de uma crise que não é só deles. Por conta de uma medida austera que, infelizmente, não vai penalizar quem tem condições de pagar o transporte para o filho. Essa que é a realidade. E a gente fala isso com uma preocupação. Volto a perguntar aqui. O que é mais caro? O aluguel da escola ou o preço da evasão escolar? Ou ter crianças fora da escola? Essa é a minha preocupação. E assim, o gestor público tem que ter muita humildade na hora de receber um comentário como esse. Porque a medida pode dar certo. E se der certo, pode ter certeza que a gente vai falar aqui. Olha, deu certo. Diferente do que eu imaginava, deu certo. Agora pode dar muito errado. E a gente só vai saber se vai dar certo ou errado no início do próximo ano letivo. Que é quando, infelizmente, muito pai e muita mãe que não tem condições de pagar um transporte por filho e que vai ter esse filho em uma escola mais distante da casa, infelizmente, não vai levá-lo mais para estudar. É a realidade. Ah, não. Mas se a criança não frequentar a escola, vai perder, por exemplo, os benefícios sociais do Bolsa Família. É a relação custo-benefício. O que vai ser mais caro? Utilizar o benefício social para pagar o transporte, uma coisa empata com a outra. E a gente sabe que uma dificuldade acaba anulando uma facilidade. É assim que funciona. É desse jeito que funciona. Não basta fechar escolas. Essa medida não resolve. Não é fechando escolas que se resolve o problema da economia municipal. Não é. Esta é a minha opinião. Faço questão de deixar claro aqui. São 11 horas e 28 minutos. Vamos em frente com o programa da comunidade. Você que se liga com a gente, participa, denuncia. Os telefones do agora estão na tela. 3307-3951 e 3307-3952. Está chegando Márcia Lasmar. Aquela dica para você. Amaral, olha só. Eu quero falar com você que está aí do outro lado. Nesse verão, diga sim para a Lipomax e emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam os resultados obtidos por quem usa a Lipomax. Eu era bem mais gordinha. Tentei fazer de todas as dietas possíveis e nada dava resultado. Morria de vergonha de usar roupa curta. Biquíni, então, nem se fale. Aí conheci o Lipomax pela televisão. Comecei a tomar os comprimidos e complementava com o shake. E fiquei assim, mais magrinha, mais enxuta. Estou muito feliz e satisfeita com o Lipomax. Viu aí? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake substitui até uma refeição e você vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais rápido, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. E, gente, olha só, Lipomax Shake é prático. Olha, vem assim, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. A linha Lipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral é com você. Muito obrigado, Marcinha. São 11 horas e 29 minutos. Você que está na zona leste da capital vai acompanhar informações ao vivo com a repórter Priscila Gama, que está no Y Shopping São José, fim de semana de promoção por aí, né, Priscila? Bom dia pra você. Olá, Amaral. Bom dia pra você. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Olha, hoje o nosso link ao vivo é diferente, é em ritmo mesmo de festas natalinas. Nós estamos aqui no Y Shopping São José, justamente pra falar de opções de compras, pra você que está assistindo o programa da comunidade. Nós estamos aqui na Praça de Alimentação, tem essa árvore gigantesca aqui de 6 metros. Não sei se é porque eu sou pequenininha e eu fico bem menor ao lado dela, mas nós vamos falar também que o Papai Noel vai estar aqui. Uma opção pra quem frequenta o shopping, pra quem vai vir fazer as compras em cima da hora ou até mesmo antes. Tem já aqui algumas pessoas já registrando esse momento, fazendo as fotos. Olha, é uma excelente opção, a gente não pode deixar passar essa oportunidade. A gente vai falar daqui a pouquinho os detalhes, né, as atrações, o que esse público pode esperar ao vir aqui no Shopping São José. Eu volto com vocês aí no estúdio, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Tem Priscila Gama ao vivo do Y Shopping São José, imagens aí mostrando a árvore de Natal. Essa tá bonita demais essa árvore de Natal. Duvido o repórter cinematográfico mostrar pra gente de novo ali o Papai Noel feliz da vida, rapaz. Mas tá feliz o Papai Noel com a mamãe Noel que tava do lado dele. Seu Carlinhos ficou todo afoito ali do outro lado da câmera, né? Mas o repórter cinematográfico tá assim meio lento, parece que tá assim... É outro, né? Não é o mesmo. É slow motion, né? Tá num negócio assim... Aí o Papai Noel acenando, alegre, a mamãe Noel do lado. Essa mamãe Noel tá mais pra filhinha Noel. Tá mais pra filhinha Noel, não tá, Marcelo? O que que você diz? Tá muito novinha, né? Eu acho que é filha, filhinha... Não, não, é só assistente, é só assistente, Amaral, né? Mamãe Noel, não. Não é assustante, não. Assustante, não. Não assusta, não, gente, assistente. Vamos lá. Essa é atraente, tão me falando aqui, ó. Atraente? Diego acabou... Eu não sei, pra mim não. É atraente, não é assustante, é atraente do Papai Noel. Não é assistente, é, tá, tá bom, vambora. Não, menina, aqui. 11 horas e 32 minutos. O pessoal já tá há três anos vendo esse programa, né, Amaral? Vendo eu conversando comigo mesmo aqui com você aí de casa. Vocês nem estranham mais, né? Vamos lá. 11h32, você que tá aí do outro lado, vambora falar daquele cartão que a gente tá falando aqui todos os dias. Conversar com você que tá aí do outro lado, que não recebeu, que recebeu aí o seu salário aí, não deu pra nada. Dá pra antecipar 20% do outro mês, sabia disso? Com a Avancar você antecipa 20% do seu salário e pode se esbaldar aí nos presentes de Natal, nas festas de fim de ano, porque com a Avancar tem uma rede enorme de lojas credenciadas pra você fazer as suas compras de Natal e aproveitar. Quer ver onde é que aceita o Avancar? O Amaral vai te dizer aí. Fala aí, Amaral. Tudo bem? Completa pra mim, por favor. Eu sempre abasteço nos postos credenciados que aceitam o cartão Avancar. E sabe por quê? Porque com o Avancar eu não pago juros, ele não é cartão de crédito e nem empréstimo consignado. É um cartão de adiantamento salarial para servidores públicos e colaboradores de empresas. Então, na hora de pagar, meu amigo, pague com o Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. Tá vendo aí? Amaral Augusto sabe o que diz. Com ele, você só tem a ganhar. O Avancar é um cartão de antecipação salarial e que você ainda pode ganhar prêmios, gente. Você vai fazer aquela foto espetaculosa na frente da rede que você comprou, na frente da loja que você fez a sua compra. Supermercado, farmácia, drogaria, posto de gasolina, como o Amaral fez. Inclusive, tem uma foto dele ali no posto de gasolina, lá no dia que ele gravou ali. Olha aí, eu ali no supermercado também. E aí você faz a sua selfie. Olha aqui a selfie premiada, olha. Você concorre toda semana a uma cesta de mil reais. Já pensou isso? Mil reais. É pra salvar o Natal, pra você fazer suas compras de Natal aí. Comprar presente, fazer o que quiser. A melhor foto, a foto mais criativa, vai levar pra casa mil reais. É mole o que mais? Você quer mais, né? Olha só, bate aquela foto espetacular. Manda pro facebook.com.br avancar ou então pro whatsapp 99977354563 A pessoa não enxerga. 4563 999774563 Avancar. Com ele, você só tem a ganhar ainda. Pode ganhar mil reais todas as semanas. A gente vai pra um rápido intervalo. Já já a gente tá de volta. Tchau. 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 Tchau.